Caiando ao nosso mundo, que a luz chamei das mochilhas A unida ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cada direito pra fazer outra vacilha No estado de Goiás, o meu pacote está matando No passado, no palco, em Brasília, o solenário No meu bico e no avião, lá lancei o chão banheiro Vou fazer a retirada, despedindo os palestros A pessoa já foi embora, que Goiás está me chamando